A geladeira, você colocava todo o tempo, como cereais, comida, carne, verdura, e você fechava tudo novamente. Se faz 2 grados aqui, vai fazer 2 grados aqui. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Ah, ja. Ach so. Ich warte draußen in der Sonne auf mich, ja? Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh, oh.